Nesta minha tristeza serenada Despedida, sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem vive a te amar Levarei no meu peito esta dor Só porque teu amor eu não pude comprar Tu bem sabes que sou muito pobre Só o amor eu tenho pra te dar Partirei soluçando sozinho Porque sei que tu vai me deixar Venha ao menos um pouquinho a janela Para ouvir meu violão soluçar Sobre a luz de um luar, cor de prata Outra serenada eu não hei de cantar Muito embora tu me desprezasse Eu te amo com sinceridade Não te esqueça meu bem que a riqueza A ninguém traz a felicidade Se um dia quiseres voltar Tornarei dar-te o meu coração A teu lado a vida é tão boa Quem ama, perdoa, terá o meu perdão